Tudo bem, bem corrido. Estou aqui em treinamento, de compliance. Legal. Você está em São Paulo hoje? Não, estou em Piracicaba. Ah, sim. Estou treinando a semana inteira no hospital, e é manhã, tarde e noite. Entendi. Vamos esperar o professor Alberto iniciar aí a oficina. Acho que mais uns dois minutinhos deve entrar. Tá. Quer que eu deixe a tela compartilhada já? A primeira tela? Acho que primeiro podemos deixar o professor Alberto fazer a introdução, depois a gente compartilha a tua tela. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos os nossos acadêmicos da Unifeb, também os demais visitantes, né? Sintam-se acolhidos. Um abraço especial para o Rômulo. Obrigado. Obrigado, Ivan, né, o meu agradecimento já de antemão, né, por vocês aceitarem o nosso convite de trazer essa oficina sobre a LGPD, né? Certamente a participação de vocês, né, certamente a participação de vocês enriquece muito a nossa semana integrada na Unifeb, né? Um agradecimento também para a Fernanda do EAD, né, tá aí na retaguarda do suporte técnico. Obrigado, Fernanda. Bem, antes de eu apresentar os palestrantes, vamos contextualizar um pouquinho do que se vai falar hoje à noite, né? Então, o nosso tema, moçada, é a nova LGPD, né? O que é a LGPD? Essa é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, né? Ela tem como objetivo principal aumentar a privacidade dos dados pessoais, das pessoas, né? E ela traz também um fortalecimento das entidades reguladoras. Essa LGPD conta com medidas e regras que dizem a respeito tanto à coleta como armazenamento, tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, né? Ela traz uma alteração no marco civil da internet, né? E vem, eu acho, num momento adequado, no meu entendimento, né? Com tantos escândalos de vazamento de dados que vocês devem acompanhar pela mídia, né? Então, é um momento bastante apropriado para essa nova regulamentação, né? Bom, essa nova regulamentação impõe também pesadas multas e penalidades para as organizações que infringirem essa proteção dos dados pessoais, né? Então, o que que acarretou essa situação? Ela trouxe um desafio para as organizações para se adequarem ao novo megramento, à nova legislação, né? E eu diria até um pouco de ansiedade, né? Eu vejo aí, a gente interage com o setor empresarial, né? Os empresários têm até um pouco de ansiedade neste momento agora, que é justamente de transição para a nova lei, né? E também das equipes técnicas, né? Obviamente que vai caber as equipes técnicas aí da área de banco de dados se adequarem, né? Essas novas regulamentações, tá certo? Eu, obviamente, não vou entrar em detalhes, né? Os nossos palestrantes vão justamente explorar esse tema. Então, eu gostaria apenas de fazer uma contextualização, sobretudo, para os alunos das primeiras fases e que ainda não viram a disciplina de banco de dados, né? Então, tem essa intencionalidade, né? Nós vamos tratar da nova lei e das adequações necessárias das organizações, né? E das equipes técnicas de IPI das empresas, né? Bom, deixa eu apresentar, então, também brevemente o Ivan. O Ivan Abreu Paiva. O Ivan é formado em computação pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E o Ivan é formado também em direito pela Unip de São Paulo. Ele tem especialização em direito digital e se dedica muitos anos, né? Segundo o Romulo falou, há quase 30 anos, né? A área de gestão e de consultoria na área de TI, para a empresa de diversos setores. Entre essas, a Indixa. A Indixa é uma empresa onde o Romulo atua, né? E o Romulo, vocês conhecem mais, né? O Romulo é da nossa equipe de professores, né? Do curso de sistemas de informação da Unifeb. O Romulo é formado em ciência da computação pela FURB, em 2002. Tem duas especializações, né? Uma em gestão de TI e outra em gestão de pessoas. E o Romulo é o líder técnico dos DBAs, né? E dos consultores da Indixa. A Indixa atua fortemente com o Banco de Dados Oracle, né? Então, para o Romulo, eu queria dar um abraço, assim, fraterno. Porque o Romulo é um daqueles ex-alunos que orgulham o professor com a sua trajetória, com a sua competência, né? E com o seu trabalho profissional, né? O Romulo foi meu aluno na graduação e é isso. É um daqueles ex-alunos que orgulham o professor quando ele encontra o ex-aluno depois de tantos anos. É isso, né? Como que vai funcionar a nossa oficina? Mais ou menos, vocês já estão acostumados com essa ferramenta aqui, né? De um contato virtuoso nas nossas aulas, da graduação, né? Os dois palestrantes vão primeiro apresentar, fazer a sua apresentação, e depois vocês terão tempo para fazerem questionamentos, perguntas, comentários, né? Para interagir da forma que vocês quiserem, né? Mas eu pediria, então, para vocês deixarem isso para o final. No final, quando vocês quiserem se manifestar, vocês, por favor, liguem o microfone ou escrevam no chat. É indiferente, como vocês preferirem, né? Mas durante a apresentação dos palestrantes, por favor, mantenham o microfone desligado e a câmera também, né? E quando for se manifestar, obviamente, lembrem de ligar o microfone ou escrevem no chat. O Bendino e o Ivan vão delimitar o tempo, né? Eles podem responder e comentar e fazer considerações e reflexões com vocês até a hora que eles entenderem que é o limite deles, tá certo? Então, por favor, esperem, né? Até que os palestrantes abram e dão um espaço para vocês. Eu vou ficar a primeira meia hora, Madalena, junto aqui, né? E depois eu tenho que dar uma passada na outra oficina de ADM, uma vez que eu leciono também no curso de ADM, né? Então, o Rômulo coordena e conduz a nossa oficina, né? Tá bom? Ivan, mais uma vez, muito obrigado por participar da nossa oficina integrada. Venha nos visitar, se tivermos a normalidade restabelecida, será uma honra te receber na nossa instituição. Tá bom? Madalena, a palavra é sua. Obrigado, professor. Quero agradecer também ao professor Roberto pelo desafio. A gente teve uma reunião alguns meses atrás e a gente estava decidindo os temas das oficinas. E o professor, como sempre, desde a época da faculdade, colocando vários desafios. e um deles foi o tema do LGPD, que está em vigor aí no mundo inteiro e também no Brasil. No ano passado, também, eu fiz a oficina, no mês 10 do ano passado, e foi tratado também o tema do LGPD, onde eu apresentei conceitos do LGPD, né? No primeiro dia, a oficina tinha dois dias. O primeiro dia foi um conceito bem breve sobre o LGPD, para as pessoas começarem a entender o que seria isso, porque é uma novidade. E no segundo dia, foi um tema um pouco mais técnico, onde a gente colocou o produto da própria Oracle, chamado DBSAT, que é uma ferramenta para auxiliar o programa de adequação do LGPD, que é o Oracle Database Secret Assessment Tool, onde eu orientei, ensinei e dei dicas de como você captura os dados dessa ferramenta através dos dados que estão dentro do banco, para gerar um relatório de segurança em nível de database, onde que os projetos do LGPD, onde que o Ivan vai explanar hoje, ele é solicita para um técnico de banco, para gerar esse relatório. E também um outro relatório que eu coloquei na oficina, foi mais no sentido dos dados sensíveis. Então, a gente usou a ferramenta DBSAT para capturar os dados sensíveis que estão guardados no banco. No caso do ano passado, foi orientação religiosa. Foi uma palavra-chave para a gente trabalhar. Quero também agradecer o Ivan Paiva. É uma pessoa, na verdade, é o meu mentor hoje. Eu considero ele como meu mentor. no nível de como colocar as palavras mais assertivas quando eu estou perante um cliente. E o Ivan sempre me orienta da forma mais transparente possível. E aí eu coloquei esse desafio para ele, que para ele é natural, ele dá muita palestra. E eu acredito que ele seja uma referência no Brasil hoje em LGPD. Então, as pessoas que estão aqui nessa live podem ter a oportunidade de fazer perguntas por um especialista que está em evidência no Brasil. E ele faz parte da Indixa. É um parceiro nosso aqui do time da vertical da segurança que a LGPD tem. Então, agora eu passo a palavra para o Ivan. Tá, Ivan? Ivan, estou aqui à tua disposição para o que tu precisar entender aqui na live. Estou à disposição. Legal. Rômulo, muito obrigado. Eu quero dar boa noite a todos. Só vou ajustar a minha tela aqui para eu ver a apresentação. Vai ficar melhor. Eu, até para escolher a abordagem para falar para vocês, vocês são jovens e eu estou imaginando que vocês vão aguentar o tranco daquilo que a gente vai fazer agora. A Lei Geral de Produção de Dados, ela vai trazer o maior controle, ela vai trazer direitos ao titular do dado, somos nós, pessoas físicas, para a gente exercer controle sobre as informações. Ou seja, a gente vai ter um certo poder de se revelar seletivamente ao mundo. O que acontece na prática é que isso é uma boa prática que já deveria ser usada pelas organizações. Acontece que isso não acontece na prática e agora isso é uma obrigação letal. Mas, peraí, não é uma obrigação legal? Não é uma lei? É, é uma lei. Só que essa lei traz sanções gravíssimas para as organizações. Isso não é um trabalho de mais ou menos só, essa não é uma iniciativa da área de TI a TI tem um componente forte, né, pela segurança da informação, mas a TI é um dos participantes, né, de um programa de LGPD. Ou seja, isso é um programa corporativo, organizacional, né, que tem que estar na alta liderança. E quem diz isso é a lei. Veio para ficar? Isso é um modismo? Não. Isso é um paradigma, né, do nosso século. Isso não vai mudar e vai ficar cada vez mais rígido. E, lamentavelmente, quando nós olhamos, né, para o Brasil, isso colide com a nossa cultura, que é uma cultura reativa, né. Eu, felizmente, eu estive no lugar certo, na hora certa, e com a capacidade certa, né. Então, sendo um profissional da área de tecnologia, passei metade da minha vida profissional em consultorias e auditorias globais, né, e eu também sou advogado. Então, falando do prisma jurídico, falando pelo prisma de tecnologia, e sendo, né, o perfil de consultor, né, que é o que eu mais me identifico, a lei geral de proteção de dados, para mim, ela foi palatável, né, e eu já fiz mais de 200 palestras desde 2018, né, quando surgiu a lei. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu... Vamos mudar aqui. Opa. Tá. Vamos lá. Rapidamente, né, o que é a lei geral de proteção de dados, né, isso aqui é o sumário da lei, é o primeiro artigo, a lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, ela usa a palavra tratamento, né, para aquilo que a gente poderia chamar de uso de dados pessoais, vocês estão vendo, né? Sim, estão vendo. A lei usa, né, o legislador usa a palavra tratamento de dados pessoais, né, e o objetivo é a nossa proteção, nós, pessoas físicas, né, pessoas naturais, titulares de dados. Mas o que o legislador quer dizer com proteção de direitos fundamentais e livre desenvolvimento da personalidade? Quer dizer o seguinte, ninguém pode usar os nossos dados, né, contra nós, para nos restringir os nossos direitos ou nos causar algum constrangimento. Como é que isso acontece na prática dentro da organização? Na prática, imagina que cada pessoa, né, de uma empresa, cada pessoa dentro de qualquer empresa, dentro da universidade, dentro de um hospital, qualquer pessoa que trabalhe, né, numa empresa que trata dados pessoais, e aí eu estou falando de que qualquer empresa faz isso, essa pessoa deveria ter um DNA natural. Da mesma forma, né, que você vê uma carteira em cima da mesa, vê uma agenda, você não precisa pensar se você pode pegar aquela carteira, se você pode abrir, tirar o dinheiro de alguém, aí isso acontece, acontece. Mas na prática, você não precisa pensar se você precisa, né, de uma autorização para fazer isso, né. Da mesma forma, aonde nós queremos chegar, né, então, o que eu falo para os executivos, para quem eu falo da LGPD? Cada empregado da sua empresa, cada colaborador, né, da universidade, deveria, né, quando estiver usando, né, tratando um dado pessoal, ele ter no mindset dele, né, as seguintes presunções, né, esse dado que está aqui na minha mão, eu estou usando, né, e eu tenho um consentimento legal, ou seja, ele está aqui de uma maneira legal, ou eu trouxe da minha casa, foi um aluno que trouxe, foi um professor que trouxe lá de fora, né, essa informação veio aqui, porque eu comprei um, eu comprei um pendrive, né, com informações pessoais, então, assim, eu tenho um consentimento legal para usar esse dado? Segunda pergunta, eu estou usando esse dado dentro da finalidade do nosso negócio? Né, a outra pergunta que ele deveria fazer é o seguinte, as pessoas que estão usando esse dado pessoal, eles estão participando do processo de trabalho? Então, quando você, né, compartilha um dado que pertence à organização, né, um dado de uma pessoa que está sob os cuidados, sob a tutela da organização, e você manda lá para o teu WhatsApp pessoal, né, você chega em casa, lá no bar, e você conta a história sobre a pessoa, você está compartilhando uma informação, né, de um dado pessoal com quem não participa do processo de trabalho, sobre esse dado. A outra pergunta é, o uso desse dado vai constranger essa pessoa? Então, quando o enfermeiro, né, faz uma selfie ali na beira-leito, né, de um paciente, porque esse paciente é famoso, é um político, é um artista, né, ele está constrangendo o paciente, né, essa informação vai sair, vai para, vai para fora da instituição, do hospital, vai para fora da universidade, e vai trazer um constrangimento, né, será que eu vou usar essa informação para tirar direitos dos titulares? quando uma moça passa lá na farmácia, compra um kit de teste de gravidez, e essa informação é coletada e vendida, né, num balcão para uma empresa de recursos humanos, né, que vai vender para uma organização que está fazendo um processo de seleção, e vai impedir que essa moça seja contratada, porque eu não quero contratar uma pessoa que está grávida, que vai entrar e vai sair, eu estou retirando direitos, eu estou desequilibrando o relacionamento que eu tenho com ela, né, a outra pergunta que eu tenho que fazer é o uso desse dado vai trazer algum prejuízo ao meu negócio? E a última pergunta que é aquela que mais tem a ver com a TI é os dados estão seguros? Né, é simples, esse é o DNA da lei, a lei quer que você use o dado, né, com um consentimento legal, com uma finalidade própria do seu negócio, que você não traga prejuízos ao titular do dado, e você tenha a guarda da segurança da informação do dado, simples assim, né, os advogados leem e falam assim, ah, interessante, entendi, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer, né, e essa, essa é a, esse é o projeto, né, de adequação à lei, né, rapidamente a nossa lei deriva da GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu, que entrou em vigor, né, em 2018, e o problema é que a GDPR, ela dizia, né, que todos os países que tratam dados de cidadão da comunidade europeia, também tem que ter uma lei similar, em outras palavras, nós estamos falando do que? De dinheiro, estamos falando de negócio, o Brasil, em 2018, deixou de receber várias empresas europeias que queriam vir para o Brasil, mas se instalaram no Uruguai, por quê? Porque o Brasil não tinha uma lei de proteção de dados, a nossa lei finalmente entrou em vigor, a LGPD fala de dados pessoais, que é o dado que eu identifico você, nome, RG, CPF, o IP do seu computador, o seu endereço, passaporte, dados pessoais sensíveis, é o dado que fala sobre você, né, então aqui é o seu prontuário de saúde, o seu histórico escolar, o que você compra, o que você bebe, a roupa que você gosta de usar, se você vai numa igreja, se você vai a um partido político, qual a sua filosofia de vida, né, as suas, os seus desejos, suas vontades, esse é o dado, né, que é privilegiado, né, esse é o dado sensível, né, e o que eu quero dizer com isso, né, como esse é um dado muito importante, pessoal, quando nós falamos de transformação digital, transformação digital não é implantar sistema, transformação digital é você usar os ativos de informação que existem dentro da sua empresa, né, você aplicar ali recursos de uma plataforma analítica, de inteligência artificial, de machine learning, uma plataforma que permita você fazer predição, né, aplicar um conhecimento, né, de cientista de dados, e com isso você utiliza esses dados para criar produtos e serviços digitais. Isso é a transformação digital. E é por isso, né, que as empresas precisam, né, aplicar segurança da informação sobre toda a sua tecnologia, infraestrutura para proteger os seus dados. Por que que o legislador decompôs a palavra tratamento de dados? Muito simples, a empresa só pode tratar dados dentro da finalidade do seu negócio. isso aqui é uma pegadinha da lei, né, isso traz uma complexidade muito grande. Nós, titulares de dados, temos direito, então eu posso ligar para uma empresa, né, e perguntar, eu tenho dado aí, eu quero ver esse dado, eu quero que você remova, eu quero que você corrija, eu quero uma explicação, por que que o meu dado está aí, por que que você está usando esse dado, né, eu quero uma revisão do consentimento, eu não quero mais meu dado aí, mande meu dado para outra instituição. Olha que interessante, primeiro, para entender essa pergunta, você precisa conhecer a LGPD e precisa conhecer sobre tratamento de dados. Para você responder o titular, você precisa ter feito um extenso mapeamento de dados pessoais dentro da sua organização, né, então a gente já começa a ver que a implantação, a conformidade a LGPD, o compliance a LGPD, exige um extenso mapeamento de todo o tratamento de dados pessoais sensíveis dentro da sua organização, né, quem são as pessoas que participam da LGPD? Nós, você que está aí sentado ouvindo, que é o titular de dado, aquele que pega o dado, a empresa, ou até mesmo a pessoa, que pega o dado e busca o consentimento legal, né, para capturar esse dado, é chamado de controlador. E todos aqueles, né, que o controlador compartilha o dado para usar o dado, né, sob a supervisão dele, ele é chamado de operador. Um exemplo muito simples. A universidade, você vai, você é o titular, faz uma matrícula na universidade, a universidade é a controladora do dado, foi ela que pegou o seu dado e tem um consentimento. Qual o consentimento que ela tem? Um contrato, você assinou um contrato, né, junto à universidade. Bem, se a universidade pega esse dado e coloca na mão de uma agência de marketing, a agência de marketing é a operadora. Ambos são responsáveis, mas perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regular e fazer com que isso seja verdade, né, o controlador que é o primeiro responsável e que vai sofrer a sanção, né, e o controlador depois pode se voltar contra o operador e pedir aqui a reparação dos danos. E todas as empresas deverão designar o encarregado de proteção de dados para fomentar a aplicação da lei dentro da organização. Por que nós estamos tendo essa conversa? Por que o professor falou, pessoal, as empresas estão aqui preocupadas, está um movimento em todo o Brasil? Por que? As empresas podem sofrer apenas uma advertência se elas fizeram um projeto de adequação, se elas violarem a LGPD, elas podem ter que eliminar os dados vazados ou tratados ilegalmente, elas podem sofrer um bloqueio do tratamento de dados, ou seja, não faça mais extração de dados, porque ela está usando de maneira ilegal, ela pode ter que comprar espaço na mídia para contar que ela sofreu uma violação, que ela usava errado o dado e que ela causou prejuízo e que ela vai ter que reparar. Isso é um dano na imagem, é um dano na marca, que pode ser imediável, ela pode perder mercado. E aquilo que assusta mesmo as organizações é a multa, que pode chegar a ir até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento do grupo, o faturamento anual do grupo, e essa multa pode ser até diária, até o limite do tempo. Esse aqui é o panorama jurídico da LGPD. A gente passando para uma próxima camada, que são os fundamentos da lei, ou seja, se você vai implantar um programa de adequação na LGPD, você tem que alcançar esses fundamentos. O primeiro deles é a lei tem que estar na alta direção. Então, isso aqui não é um projeto DTI, não é um projeto do jurídico, não é um projeto de compliance, isso aqui é um projeto da alta direção. A alta direção vai ter que recepcionar esse tema e vai ter que acompanhar e vai ter que ficar monitorando o tratamento de dados. A outra governança é nós vamos ter que fazer a gestão do uso dos dados pessoais dentro da organização. Outro fundamento é nós temos que usar o dado dentro da finalidade do nosso negócio e ter uma permissão legal para poder usar esse dado. A lei traz dez tipos de permissões legais. Nós temos que fazer o tratamento de dado de maneira legal, dentro da finalidade do negócio. a empresa tem que fazer um extenso programa de cultura, treinamentos, comunicação, tem que reforçar. Lembra daquela formulinha do DNA da lei? Todas as pessoas da empresa, aquelas pessoas que entram, tem que aprender aquilo, tem que estar aquilo na cabeça. Aquilo não é para pegar um papel e ficar se perguntando. Aquilo tem que ser algo natural. A segurança da informação, ou seja, esse dado está bem guardado, esse dado está protegido, esse dado está íntegro. Aqui são todos fundamentos da segurança da informação que atinge a tecnologia, a infraestrutura de TI, os bancos de dados, a cloud, servidores, storage, e a prevenção. O caráter preventivo da lei, ele é o mais importante. O que significa isso? Pessoal, não adianta a gente esperar ter um problema na universidade ou na empresa, lá no hospital, de violação de dados ou de violação da LGPD, para a gente falar assim, ah, não, deixa que agora eu vou dar uma resposta. Não, prevenção é você tomar os cuidados necessários antecipadamente. Então, eu quero mostrar para vocês agora como é que a LGPD se posiciona na organização. Vocês estão olhando aqui e falando, caramba, não é só banco de dados? Não é só antivírus? Não é só um servidor? Como é que a lei geral de proteção de dados, ela se posiciona na organização? E é dessa forma que eu falo com executivos, já falei com os executivos das maiores organizações do Brasil, de organizações globais, e eu falo o seguinte, pessoal, nós estamos falando de LGPD, mas eu quero mostrar para vocês tudo que está relacionado à lei geral de proteção de dados nas três camadas da organização, na camada da alta direção, na camada tática e na camada operacional. Então, vamos lá, se segura aí. Primeiro, toda empresa tem que ter uma política de segurança da informação. Não há proteção de dados, não há lei geral de proteção de dados se a empresa não tiver uma política de segurança da informação. a alta direção tem que ter uma governança de proteção de dados online e offline. O que é que significa isso? Segurança da informação, isso é tema da alta direção, não é assunto de TI. Ah, mas a TI não tem lá o security officer? A TI não tem o antivírus, os gerenciadores de segurança? Sim, mas o tema de segurança da informação é tema de continuidade do negócio. E quem se interessa para manter o negócio vivo é a alta direção. A alta direção tem que ver um dashboard de indicadores de proteção de dados. Isso está lá na lei. Na camada tática deve haver uma governança na camada gerencial. Cada área da empresa, de uma empresa participa da LGPD. De novo, não é responsabilidade do jurídico apenas da TI. A TI também tem que ter uma governança. Por quê? Porque a TI é quem faz o backup, a TI é quem guarda o backup, a TI é quem gerencia o ciclo de vida do dado dentro da TI, a TI é quem disponibiliza a rede, os ativos, segurança, que compra software. Então, a TI precisa ter, sim, uma segurança da informação. A gente tem que construir um programa de cultura de proteção de dados para que todos os usuários, todas as pessoas que trabalham na empresa saibam como tratar dados. Os executivos também, a gente tem que fazer um programa de cultura com eles, porque o executivo tem um papel na proteção de dados. as empresas com lei são obrigadas, eu falei agora há pouco, a designar uma pessoa encarregada de proteção de dados e é o Data Protection Officer, o DPO. Tem empresa aqui no Brasil que nem fala encarregado de proteção de dados. Ela coloca lá, a nossa empresa tem um DPO, a lei chama de encarregado de proteção de dados, a empresa tem que separar uma pessoa para isso. Privacy by Design, o que a lei diz? A lei inova trazendo esse conceito de privacidade por padrão. Significa que tudo que uma organização vai fazer, tudo que a universidade vai fazer, ela precisa pensar também na segurança da informação. Vou dar um exemplo. A universidade vai abrir uma portaria, ela tem que pensar na segurança da informação, vai comprar um software, tem que fazer um estudo de segurança, vai contratar uma pessoa para trabalhar na área de departamento pessoal, vai lidar com dados pessoais e sensíveis dos empregados, tem que analisar, vai trazer um pesquisador que vai lidar com dados pessoais e sensíveis, ela tem que fazer um estudo de segurança. O que eu quero dizer? A segurança tem que estar dentro da organização por padrão, em tudo aquilo que ela vai fazer. O que mais? A outra direção tem que ter um plano de gestão de crises, por quê? Porque a crise vai acontecer, é que nem um meteoro, vai cair um meteoro na Terra? Vai, quando? Não sei, mas vai cair. Então, toda organização precisa ter um plano de gestão de crises, porque quando houver uma crise, uma invasão por um hacker, um furto de dados, um roubo, um sequestro, uma chantagem, a alta direção precisa saber o que fazer. Na camada gerencial, também tem que ter um plano de continuidade do negócio. Já teve um desastre. base, no ano passado, nós atendemos mais de uma dezena de hospitais que foram sequestrados, alguns pagaram o resgate e mesmo assim, o hacker, ele fritou todas as bases de dados, ou seja, ele apagou todas as bases de produção, desenvolvimento e qualidade e algumas dessas empresas eram aquelas que tinham o backup na barriga, em discos na barriga do servidor, num desktop, junto, dentro do data center, ao lado ali do servidor. Então assim, o hacker apagou tudo. Teve hospital que perdeu tudo. Literalmente, o sistema, a aplicação começou do zero. Mal conseguiu carregar ali uma base de saldos. Então assim, a gente precisa de um plano para se recuperar de desastre, porque o desastre pode ser uma inundação na área de TI, pode ser um incêndio, pode ser um furto, pode ser um roubo de dados, pode ser uma pane elétrica. Então, as empresas precisam, isso é do interesse da alta direção. Precisamos ter um plano de resposta a incidente. Isso está dentro da LGPD. As empresas têm que ter um plano para responder aos incidentes de privacidade de dados. Pessoal, mapeamento dos dados, uma atividade que leva de quatro a oito semanas dentro de uma organização. Não é uma tarefa simples. Esse mapeamento de dados, ele é extenso. Ele vai mapear os processos, subprocessos, atividades, quais são os dados, quais são os sistemas, qual a finalidade de uso de dados, onde esse dado está armazenado, por quanto tempo, qual o ciclo de vida dele, qual é a proteção que esse dado tem, você é o controlador ou operador desse dado. Então, com quem você compartilha, é uma planilha extensa que mapeia os dados pessoais. Sem o mapeamento de dados, impossível você dar uma resposta para o titular do dado. O titular do dado vai ligar, abrir um chamado na empresa para o DPO, pedindo informações, e sem esse mapeamento do dado, a empresa está literalmente na roça. A empresa tem que construir termos de uso de dados, termos de consentimento, ou seja, eu quero usar teu dado, então, me dá um consentimento para usar o dado para essa finalidade. A empresa precisa classificar os dados, dados que são pessoais, dados que são sensíveis, dados que são anonimizados, dados de negócio que não estão envolvidos na LGPD, as empresas precisam construir o seu mapa de sistemas e integrações. Você que está aí no curso de sistemas, você pode perguntar, mas as empresas não têm isso? Não, não tem. Eu conduzo hoje aproximadamente 12 projetos de implantação de LGPD em hospitais e universidades. Não tem, não tem, estou sendo construído agora. Ou tem aquele mapinha muito simplório, então, isso aqui é muito importante, isso aqui é a gestão da TI. Nós precisamos gerir os fornecedores de contratos. Pessoal, isso aqui é um cataclisma para a LGPD. Vamos pensar junto, um hospital chega a ter mil fornecedores, cada médico ele é provavelmente terceirizado. 60% dos médicos do hospital ele não é empregado, ele é um terceiro. Ele é um terceiro, então, ele é um operador de dados. Ele trata dados de propriedade do hospital, a mando do hospital, só que o médico pode levar esse dado para casa. Um professor que é o empregado da universidade, ele é um terceiro, ele pode pegar toda a base de dados dos alunos e pode levar para casa. Até uma finalidade, até, eu vou aplicar aqui, eu vou fazer estudos, vou fazer pesquisa aqui na minha casa, vou aplicar uma ferramenta aqui, analítica, para brincar com as informações, mas ele é um terceiro e está levando o dado embora. Então, a gestão dos terceiros e fornecedores da LGPD é um ponto de altíssimo risco, né? E outra coisa, outra situação é o acesso a dados sensíveis. Os dados sensíveis são os dados mais graves, né? Então, não é incomum numa organização você encontrar áreas acessando dados sensíveis que não deveriam ter acesso. Áreas que têm acesso porque as profiles das aplicações foram mal construídas, quando são construídas, e várias pessoas têm acesso a dados que não deveriam acessar. Isso é crime perante a LGPD. Vamos entrar na nossa área, na área de TI, então as empresas precisam construir uma política de backup, gerir o backup, tratar a questão das mídias removíveis, pendrive, HD externo, ativos de saúde. Pessoal, você vai no hospital, o aparelho de tomografia, ele trata dados. Mas como assim trata dados? O aparelho de tomografia, ele faz uma tomografia, ali dentro, ele tem um buffer para armazenar 30 dias de imagens sobre você e ali tem as suas informações pessoais. Ora, o que significa isso? Significa que esse equipamento, ele armazena dados pessoais sensíveis, ele cria dados, ele gera dados pessoais, dados sensíveis, e ele precisa sim ser protegido. Mais do que isso, eu conheço um hospital que o hacker entrou pelo aparelho de tomografia, que o protocolo, ele era fraco, e ele entrou pelo aparelho para invadir a rede. Então, equipamentos de saúde, equipamentos que coletam dados, um aparelho de CFTV, de vídeo monitoramento, ele coleta dados. Pessoal, ainda precisamos monitorar, a lei traz esse conceito, um conceito que as empresas usam, que é o NOC, a monitoração dos ativos de TI. Precisamos fazer gestão. Gestão do quê? Gestão de identidade, gestão dos profiles de acesso, gestão de usuários genéricos. Muitas empresas usam o usuário genérico. Ao invés de dar um usuário específico para cada empregado, ela não quer comprar licença, então ela tem usuários genéricos. Mas qual o problema de usuário genérico? O problema é que você não tem a raciabilidade. Você não sabe quem é que fez aquela operação, quem é que furtou dado, quem é que fez aquela consulta, aquela alteração. Precisa fazer a gestão dos terceiros que acessam os dados. Olha que interessante. Precisa fazer a gestão do firewall, fazer a gestão dos ativos. Atualização. Ora, quantas empresas não têm sistema sem patch de segurança? Sistemas operacionais, Windows ainda obsoleto, as bases de dados. O Romulo falou do DBSAT. Então, através de uma avaliação do DBSAT, você encontra dezenas de parâmetros dentro das bases de dados do Oracle sem estarem setadas para a segurança. Então, assim, há muitas bases de dados que estão totalmente vulneráveis. Então, o banco está vulnerável e tem aquela frase, né? Por que o ladrão gosta do banco? Porque é onde o dinheiro está. É a mesma coisa. O dado está onde? Está no banco. Está na base. O firmware, firmware, é, né? Os firmas precisam ser atualizados, porque eles também são vulnerabilidades. Na prática, as empresas só atualizam o firmware quando para, né? E aí dá aquele desespero. Os virtualizadores precisam também ser gerenciados em relação à segurança, né? O que mais? Para você implementar a LGPD, você precisa fazer toda uma avaliação dessa infraestrutura que eu estou falando. Você precisa, provavelmente, fazer atualização de firewall. Você precisa trocar firewall, que são lógicos, né? Por software, por firewalls realmente, né? De mercado, né? Fazer descobrimento de dados, usar tecnologias de criptografia, tecnologias para promover a anonimização. Vou colocar um problema interessante para vocês. A gente está falando aqui, o cliente está pensando na base de produção, produção, produção. Aí ele vai, tira uma cópia da base para o ambiente de desenvolvimento e todo mundo acessa. Ele tira uma cópia da base para o ambiente de treinamento e vê em qualquer pessoa da organização e acessa todos os dados porque as profiles estão abertas. Então, é necessário ferramentas de anonimização e mascaramento de dados. O que é o SOC? É o NOC, mas de segurança da informação. Então, a lei traz esse conceito. A segurança da informação, a segurança da informação dos ativos tem que ser monitorada. e não estou falando apenas dos ativos de TI, servidores, storage, banco, rede, firewall, appliances, roteadores. Não, eu estou falando de ativos também de negócio que tratam dados pessoais. Anti-malware, então, muitas empresas aí tem empresas que até não tem antivírus. Gerenciamento de dispositivos mobile. Opa, sim, o meu celular tem aqui dentro Outlook, tem Excel, tem Word, tem uma série de informações e é uma porta de conexão da organização. Ferramentas para mascarar dado. Eu posso, sim, ter que acessar um prontuário de um aluno, né, mas eu não posso olhar tudo. Então, algumas ferramentas têm que ser providas para que você olhe apenas aquela parte da informação, né, atendimento ao titular. Ninguém fala disso. Afinal de contas, no dia seguinte, né, o titular do dado vai ligar para a organização e eu faço o quê? Né, o que que eu faço quando a pessoa ligar? Então, você precisa de uma ferramenta, porque o titular vai fazer uma pergunta, você precisa ter uma base, né, de perguntas e respostas para entender a pergunta dele, saber o que que você vai responder para ele, você precisa encontrar o dado, você precisa ter todo um processo de respostas. Nós temos um consentimento? Temos. Aonde está esse consentimento? Que consentimento é esse que nós temos? Então, aqui no atendimento ao titular tem uma armadilha aqui que ninguém sabe direito, né, o que significa isso, né, precisamos fazer auditoria externa. Gente, isso aqui é como a LGPD se posiciona dentro de uma organização, né, então, abstraindo, essas são as disciplinas envolvidas no programa LGPD. Governança, encarregado de produção de dados, a LGPD é cultura, são as pessoas, né, segurança da informação não é aplicação, não é banco de dados, não é, não, sim, né, na verdade, segurança da informação é cultura, em primeiro lugar, é cultura, somos nós, pessoas que usamos os dados, que protegemos os dados, é política, né, sim, é jurídico também, termos de consentimento, ferramentas, cláusulas de contratos, segurança da informação, sim, e infraestrutura. Isso aqui é como a LGPD se posiciona. Quem é que entende bem esse quadro? quando eu apresento para uma empresa que tem complice, isso aqui faz todo sentido. Aliás, eles olham e falam assim, puxa, até que enfim, a gente, né, viu uma abordagem da LGPD que coloque ela dentro, né, do complice que ela é. A LGPD é um complice, né, é um programa de conformidade. Só para vocês entenderem, né, a gente é de tecnologia também, né, quais são as tecnologias, né, ou o que está envolvido na proteção do dado, né, então são todas essas camadas. Quando a gente fala de proteger o dado, você pode pensar, proteger o banco, proteger a rede, mas é verdade, todas essas camadas, né, elas estão envolvidas na proteção do dado. E o que eu devo proteger? Me fizeram essa pergunta, Ivan, qual que é o mínimo que eu tenho que proteger? Ora, se eu tivesse que te recomendar alguma coisa, eu recomendaria, comece por aqui, comece mapeando os dados, os processos que usam dados, classifique esse dado, as políticas que você tem, as normas de uso e as instruções de uso de dados e implemente uma cultura de proteção de dados. Isso aqui é o básico. Não comece pela ferramenta, comece pela cultura e pelo conhecimento do dado, né, depois proteja a sua rede. Então, isso aqui é o mínimo que uma empresa deve ter. Então, quando você chegar numa empresa e ele quiser falar de segurança da informação de proteção de dados, isso é o básico, né, e o básico começa com o processo, com a informação, com a classificação do dado. proteger a rede interna, a rede externa, aí sim, você pode ir para as camadas subsequentes de proteção, né, e aqui são algumas das tecnologias. O que é importante, né, isso custa, né, não pense que isso aqui custa, custa pouco, custa barato, ou isso está embarcado. Ah, então o fornecedor de banco de dados já tem que fornecer criptografia por default, ferramentas de anonimização, né, de monitoração, firewall de banco, não, isso custa, isso são feitos compradas em separado. E às vezes, para você pagar, para você ter acesso a essa feature, você tem que estar numa versão de banco, numa classificação de banco, né, que é totalmente diferente. Ok? Então vamos lá, continuar aqui, estamos correndo quanto tempo. Pessoal, e na prática, como é que é um programa de adequação? Como é que é um projeto de adequação? Qualquer projeto, qualquer empresa que se proponha a adequar, né, uma organização LGBT, ela tem que tratar aos pilares, né, legal de governança, cultura e de segurança da informação. O que está dentro desses pilares? A governança executiva, a governança de tratamento de dados, o tratamento de dados, a cultura da empresa, a cultura corporativa, pessoas, a gestão dos fornecedores, a segurança, sim, da informação, planos de resposta, as tecnologias, né, que tratam dados, que estão envolvidas, e a prevenção, ou seja, monitoração, auditoria, né, para você fazer um trabalho preventivo, ok? Esses são os pilares da LGPD. Como é que é um programa, né? É mais ou menos como um projeto, né, de consultoria. Eu tenho uma fase de levantamentos, de avaliação, onde eu preciso conhecer a organização, preciso conhecer tudo que é envolvido, né, com a proteção de dados da LGPD, né, ele, eu tenho que fazer, então, um programa de adequação, depois eu tenho que implantar os planos, por que implantar os planos? Porque você vai ter muitos gaps na organização, então, você tem que fazer um trabalho paulatinamente para você adequar a empresa, e depois você tem que manter isso vivo. Eu considero que a fase mais difícil é a sustentação. O que que nós fazemos, né? Então, esse aqui é um projeto que nós fazemos, né, como eu falei, hoje eu cuido aí de mais de dez projetos simultâneos, né, de adequação à LGPD. Começaram em tempos diferentes, né, e como a gente tem um trabalho padronizado, nós já temos experiência, então, é possível, né, sim, levar dessa forma. Durante a fase do assessment, a gente tem que mapear todos os dados, todos os tratamentos de dados pessoais sensíveis da organização, fazer um assessment de risco, né, quais são os riscos ao tratamento de dados, né, as fontes de dados, onde que os dados estão, quais são os processos de tratamento de dados, né, treinar o encarregado de proteção de dados, aquela pessoa que vai cuidar do tema da LGPD na empresa, implementar um programa de cultura. Pessoal, o que é Mindset? Mindset são canais na sua mente por onde fluem as informações. No começo, vocês estão, alguns de vocês estão ouvindo isso aqui pela primeira vez e tá doendo na cabeça, assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa de doido, né, mas, na prática, né, o que significa isso? Você tem que ter contato com a informação, você tem que ler a informação, você tem que trazer isso pra dentro de você, tem que aprender, aprender os conceitos, até que isso, né, se torne um conhecimento agradável na sua mente, na sua cabeça, né, então, esse é o programa de cultura, né, mapeamos a segurança da informação, os processos de segurança, as tecnologias, a infraestrutura, os planos de ação, então, é feito todo um assessment, né, o que são os planos de ação? É o gap que vai surgir. Bem, terminada a fase do acesso, a gente sabe exatamente qual que é a adequação que tem que ser feita, então, a gente prepara a governança executiva, a governança de dados, né, implantamos isso, lançamos o programa de comunicação, ou seja, ele continua em andamento, o programa de capacitação, ou seja, o encarregado de produção de dados pode ser que ele precise de buscar algumas certificações, ISO 27001, ou de segurança da informação, ou alguma certificação de tratamento de dados, né, construímos as políticas de proteção, só para vocês terem uma ideia, proteção de dados está onde? Na segurança da informação, no uso de dados pessoais dentro da organização, está em suprimentos, por quê? Porque você precisa comprar ativos que tenham a segurança da informação, está em recursos humanos, por quê? Porque a área de recursos humanos, ela trata dados, então, como vocês podem perceber, segurança da informação, ela está embarcada em várias áreas da organização, temos que criar termos de uso de dados, cláusulas contratuais, como assim? Eu tenho que estabelecer um relacionamento contratual com os meus fornecedores para que eles usem os dados dentro da finalidade do negócio, tem que estabelecer conformidade jurídica, gente, o que é isso? Cada tratamento de dados tem que estar dentro da lei, então, tudo isso tem que ser analisado, aí sim, é um especialista jurídico, eu preciso construir os termos de consentimento para as áreas onde eu não tenho um consentimento legal, vou dar um exemplo, portaria, o sujeito chega na portaria para visitar a universidade, ele não tem um contrato, não é aluno, ele não é um professor, não é um terceiro, então, ele não tem, eu não tenho um embasamento jurídico legal para pegar o dado dele, então, eu tenho que pedir para ele um consentimento, esse aqui é algum dos exemplos, criar os termos de consentimento. E os alunos? Os alunos têm um contrato, e os empregados? Os empregados também têm um contrato de trabalho, e aí, no final do programa, eu chego num roadmap priorizado de ações, isso aqui é aproximadamente três meses, aí você fala assim, quer dizer, que eu cheguei até aqui e não tenho nada, na verdade, você tem, você sabe qual é o seu gap, todas as bases que precisam ser atualizadas, os servidores, histórias, as redes, as vulnerabilidades, você tem um programa de comunicação, o encarregado de produção de dados está treinado, o programa de cultura está em andamento, todo mundo na empresa sabe o que é LGPD, o que é tratar dados de maneira legal, você já tem cláusulas contratuais, o teu site está atualizado, e aí você vai implantando alguns planos de resposta, eu preciso trocar o firewall, eu preciso implantar um software de segurança, eu preciso contratar uma empresa para monitorar a segurança, eu preciso colocar um consentimento na portaria, eu preciso atualizar meu site, eu preciso fazer com que alguns provedores de aplicação adequem as suas aplicações à LGPD, o que significa adequar à LGPD? Senha forte, raçabilidade, algumas features, que permitem o uso das aplicações aderente à LGPD, então, manter o programa de cultura, e tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai sustentando, nós vamos manter isso vivo dentro da organização, papel do encarregado de proteção de dados, então, todo mês eu mando um dashboard de lá para a alta direção, eu monitoro os riscos, monitoro a segurança da informação, supervisiono o uso de dados, faço auditoria, auditoria é o quê? Não é apenas ouvir, me dá aqui uma evidência de que isso é verdade, monitoro os fornecedores, mantenho os planos de ação atualizados, monitoro a segurança da informação, monitoro os ativos, esse sujeito aqui é o relatório de impacto de proteção de dados, que é um documento que a autoridade nacional pode pedir para você, ou se você tiver um incidente, você tem que produzir esse documento e tem que mandar para a autoridade nacional contando o que aconteceu e qual foi a sua resposta. E o privacy by design, como nós falamos, isso é uma implantação dentro da organização, de forma que tudo aquilo que a empresa vai fazer, exista uma pergunta lá, nós avaliamos a segurança da informação? Então, isso é um privacy by design. Geralmente, isso é colocado numa área de PMO, no escritório de gestão de projetos, que geralmente concentra os projetos da organização, nem todas as empresas têm, ou isso vai para uma área financeira, de onde sai o dinheiro. Então, aquele que avalia os investimentos, ele avalia também se a segurança da informação foi contemplada. Então, pessoal, é assim, por que eu estou falando tudo isso? Essa é uma escolha que eu fiz. Vocês são profissionais de tecnologia, talvez alguns de vocês não sejam em tecnologia, seja de direito ou administração, seja de alguma outra área. Isso aqui é o que faz um profissional ser completo. Falar de infraestrutura, falar de tecnologia, é parte da sua carreira técnica. Mas, se você almeja um dia, puxa, eu quero ser um gerente, quero ser um diretor, quero ser um executivo da alta direção, desde o início da sua carreira, você tem que começar a olhar a organização por esses prismas. Você pode, sim, ser um técnico por toda a sua vida, maravilhoso, você tem que ter um propósito de vida, mas, alguns de vocês serão gerentes. Alguns de vocês vão querer ser gerentes, vão almejar a alta direção, então, vocês precisam olhar a empresa. Lembrando, segurança da informação, tema da alta direção. Continuidade do negócio, tema da alta direção. Existem alguns temas, riscos de mercado, tema da alta direção. Então, tem coisa que, embora pareça, tem a cara de TI, cheiro de TI, mas, quem deveria se interessar por isso é a alta direção. Eu tenho sido bem sucedido em dar a mensagem, por quê? Porque essa mensagem, eu consigo falar para um presidente de uma empresa, para toda a diretoria, e eles entendem. Eles entendem o que é governança, entendem o que é uso legal de informação, o que é cultura, a importância dos fornecedores, eles entendem que a segurança tem que ser cuidados, planos de ação, muitos deles olham e falam assim, puxa, não temos um plano de resposta a risco. Entende o papel e o valor da tecnologia, empresa hoje que não investe em tecnologia está condenada à morte, vai ser uma empresa obsoleta, e eles entendem o que é prevenção. Então, essa foi a escolha que eu fiz, quero agradecer pela oportunidade, peço desculpas se deu dor de cabeça em alguém, mas eu optei por jogar muito conhecimento para vocês, vocês podem ver depois do vídeo dez vezes para ouvir o que eu falei e tentar entender, então agora é o papel do Romo, dos seus professores entender, pessoal, o que é o programa de cultura, o que é fonte, o processo de tratamento, os planos de ação, o que significa tudo isso aqui. Então, assim, isso é o que vai diferenciar você do mercado, de mais alguém que vai falar só de segurança ou alguém que vai falar só de lei, ou alguém que vai falar só do aspecto da implantação. Então, é isso que nos diferencia como profissionais. Então, como eu falei, sou advogado, sou consultor, já de longa data, trabalhei em consultorias globais, cuidei de áreas de tecnologia, fui gerente de TI, diretor de TI, fiz toda a carreira de analista até, diretoria de TI, de consultoria, e entendo de negócio, de tecnologia. A LGPD fala de tudo isso, eu estava na hora certa, no momento certo, mas eu estava preparado. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Para vocês vencerem, vocês têm que ir além andar uma milha a mais, ir além do empregado que sai seis da tarde e bate cartão, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu, daqui a pouco, vou dar um treinamento de complice, né, no lugar que eu estou sentado, então, talvez daqui a pouquinho eu tenha que só fazer uma parada para mudar de sala enquanto alguém dispara o treinamento. Mas a gente pode ainda, né, conversar aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Obrigado, Ivan, pela explicação bem detalhista com relação à realidade, né, a realidade que a gente espera sobre a LGPD, né? No ano passado eu fiz um contexto muito teórico e nesse ano, né, com você aqui, a gente fez uma explanação na realidade, o que ocorre quando um cliente precisa se adequar à LGPD. Então, eu abro as perguntas e eu queria fazer a primeira pergunta. Ivan, existe algum curso oficial e se existe esse curso oficial é enviado uma certificação formal perante ao governo, perante as autoridades, que você é um especialista em LGPD e pode fazer uma consultoria em LGPD? Não. A lei, ela não traz pré-requisitos, né, de alguma certificação, ainda não há. Por incrível que pareça, né, há muitos cursos de mercado, né, que sim, preparam encarregados de produção de dados, mas observe, né, você, vou voltar aqui, você preparar uma pessoa, né, para conhecer essas disciplinas, não há faculdade que forme isso, né, nós não temos esse, isso aqui está à frente, né, das formações que nós fazemos. Isso aqui tem a ver com gestão, tem a ver com negócio, com estratégia, ações táticas, então, assim, existem cursos que te preparam para essa implementação técnica da LGPD, mas eu quero, eu tenho uma boa notícia, né, o que pode fazer uma pessoa, eu tenho um projeto que a encarregada de produção de dados é uma moça, secretária, colocaram uma secretária, né, e ela falou assim, ó, eu sou uma secretária, uma secretária executiva, sim, mas eu sou uma secretária, tem algum problema? Eu falei assim, a única coisa que eu peço para você é o seu comportamento por ativo, né, uma pessoa dirigente, uma pessoa que se levanta, que conhece a empresa, que vai atrás das áreas, que faça o que eu vou te ensinar, eu vou gastar mais tempo para mentorar você, mas se você tiver o comportamento diferenciado, você vai superar, e eu quero dizer para vocês, né, que ela, ela é exatamente isso, né, que eu falei, então, o aprendizado é mais lento, né, então, se você não tem o conhecimento, mas você pode participar de um projeto, o aprendizado vai ser mais lento, tem muita literatura no mercado, muito vídeo aí no, no YouTube, né, para você assistir, mas, para ser o encarregado de produção de dados, ou participar de um projeto de LGBT, você precisa ter um comportamento diferenciado, né, dirigente, levanta, vai, mapeia as áreas, não conheço todos os processos, vai na área de TI, os analistas conhecem, faltou conhecimento, a área de qualidade conhece, entrevista as pessoas, então, o comportamento diferenciado, isso é uma coisa para a vida de vocês, né, pessoas com comportamento diferenciados, elas suplantam pessoas melhores formadas, né, então, eu posso ser formado no ITA, né, ou outra pessoa, talvez se formou numa faculdade, uma universidade que talvez não tenha tido as mesmas condições, mas o comportamento dele, né, é superior ao meu, ele me suplanta, né, isso é uma estatística da IBM, é um estudo da IBM que eu vi na minha carreira, eu vi pessoas altamente preparadas, sem o comportamento, fracassaram, né, e vi pessoas mais simples, caminharem a passos mais curtos, mas elas chegaram à alta direção até, tá? Certo. Obrigado. Então, agora eu abro o espaço para os demais, para fazer as perguntas pertinentes ao que foi exposto hoje. Pessoal, pergunta fácil, hein, por favor. A essa hora da noite. eu vi que o professor e vice-reitor Sérgio também, Sérgio, não tinha estado de comentar no grupo. Ok, boa noite. Tudo bom, professor? Boa noite. Boa noite a todos, parabenizar aí pelo evento, pela participação dos alunos e a comunidade, né, realmente é um assunto muito pertinente, importante, né, e assim, não é de um dia para o outro que se implanta uma política, né, eu acho que é importante as empresas, né, de modo geral, iniciarem, né, se não iniciar, não chega ao resultado nunca. Então, acho que o importante é o início, né, é difícil, mas se não iniciar, não chega nos objetivos. Então, parabéns pela escolha do tema, acredito que isso vai agregar aí, de uma forma geral, a toda a equipe que está participando do evento. Se o senhor me permite, eu queria falar que o primeiro passo mais importante é a autodireção se convencer de que isso é um tema de continuidade de negócio e patrocinar, né, e apoiar a implantação da LGPD. Esse é o ponto mais importante, né, eu faço, estou fazendo hoje, né, daqui a pouco vou fazer um treinamento de compliance e eu falo no treinamento, as ovelhas seguem o pastor, né, e quem é o pastor dentro das empresas, né, é o gerente, é a autodireção. Então, as equipes olham para a autodireção e seguem eles, né, então, é um trabalho de liderança, a liderança da empresa tem que olhar e falar assim, é importante proteger o nosso principal ativo que é o dado, né, se vocês não ouviram, alguns já estão carecas de ouvir que o dado é o petróleo da era moderna, na verdade, ele é um dos ativos mais importantes que nós temos hoje. estamos abertos também para perguntas. Pessoal, o Romulo pode disponibilizar a apresentação, né, eu acho que vale a pena vocês, vocês assistirem uma vez, assistirem duas, tentarem entender, né, ah, se precisar de uma outra, vamos falar do aspecto aí, a gente fala disso, né, é importante, isso aqui pode diferenciar toda a sua carreira, um conhecimento, né, abrangente, né, você sentar amanhã na frente de um empregador e falar assim, olha, é dessa forma que eu vejo tecnologia na empresa, tecnologia está na outra direção, está na camada tática. Pessoal, o que é a camada tática? A camada tática é a camada que dá capacidades estratégicas para a empresa. Aqui eu estou falando de tecnologias, de cloud, né, de inovação, estou falando de liderança, a camada executiva é a camada da outra direção, que dá a direção, que dá a estratégia, que dá o propósito, e a camada operacional é a operação, é o back office, RH, TI, né, suprimentos, né, as áreas operárias da empresa, né, as áreas de negócio também. Então, a gente precisa, né, e vocês precisam saber contextualizar o conteúdo de vocês, né, o que você está aprendendo, né, a capacidade de carreira que vocês têm para gerar valor dentro dessas camadas, né, então, eu sou um profissional de banco de dados. Puxa, mas eu, quando era, já fui um DBA no passado, né, e por isso, assim, que eu vejo o trabalho do Romulo, né, e eu conheço e reconheço muito, né, não é fácil você ser líder, ser líder de DBAs, né, mas eu falava, às vezes, eu já, como DBA, eu já posicionava os resultados que eu podia dar, o conhecimento que eu tinha de dados, de desempenho das aplicações, da camada tática, e já tinha, e já cheguei a falar para a outra direção, né, sobre desempenho de sistemas, a importância de investimento, né, a importância de melhorar, né, a infraestrutura, tudo é uma questão de você saber dar a mensagem, contar a sua história. aqui tem uma história na frente de vocês, né, eu não aprendi, esse slide aqui, ele nasceu há um mês e meio atrás, que eu fui nos maiores grupos de hospitais do mundo, né, me chamaram para falar, eu falei assim, bem, eu preciso de uma bala nova, né, se você olhar a minha primeira apresentação e a de hoje, é totalmente diferente, hoje, se tem alguém de compliance, a pessoa fala assim, nossa, eu estou maravilhado que alguém está falando disso, dessa forma, né, e então, assim, eu estou aprendendo a contar a história também, estou aprendendo, né, eu estou falando isso e estou aprendendo também com vocês, né. Legal. Vocês estão um pouco tímidos, né? O pessoal hoje está tímido? Eu acho que vocês não são tímidos assim, não, mas eu entendo. Aqui tem vários alunos que eu conheço que gostam de perguntar. Mas eu despejei um canhão aí em cima de vocês e não é fácil. Quais são os desafios para implementar a LGPD? A outra direção se conscientizar. Depois, a liderança da empresa, a liderança tem a mania de falar que isso é um problema da TI, né? Então, esses são os desafios. Uma peraíma de dados é uma das principais áreas de fracasso. Por aquilo que pareça, as áreas de negócio não conhecem seus processos. Peraí, o que significa isso? Elas não têm a cultura de processo. Elas não entendem, né, que as informações têm um processo que chegam, são tratadas e saem. Não tem essa visão. Muitas empresas não são ainda baseadas em processo. Então, aí é uma grande dificuldade. Outra coisa, não conhece o ciclo de vida do dado. Terceiro, a TI, por às vezes ser uma área com pouco investimento, ela está muito obsoleta, está muito defasada. E quando chega a conta agora na LGPD, isso assusta, né? Tem tanta coisa para fazer que a gente se pergunta, eu começo por onde? Então, esses são os principais desafios. E o outro grande desafio é o encarregado de produção de dados. Pessoal, comportamento a gente não fabrica, né? Ou a pessoa tem esse comportamento ou ela não tem. Ela pode, sim, ir desenvolvendo. Mas para um programa LGPD, você tem que chegar pronto. Por isso que eu digo, aproveite agora, aproveite quando você vai ser um trainee, um estagiário, um trainee, um júnior pleno, porque depois que você começar a correr, talvez você não tenha tempo, né? E a oportunidade vai passar na sua frente. Se você conseguir ver, talvez você não consiga pular no trem, né? A oportunidade é um trem que passa na estação. Talvez passe uma vez só na sua vida, né? Certo. Bom, dou mais aí alguns minutinhos para perguntas. já participando, agradeço todos os alunos da Unifeb e as pessoas que estão aqui no, nessa live. Agradecendo aí a oportunidade de a gente mostrar os conceitos de LGPD e também o que que os clientes esperam quando contratam um projeto passe a adequar a LGPD. Quero agradecer o Ivan, né? Obrigado. Aí na área pelo desafio, né? A gente mostrando em outro prisma aí o que o mercado está escutando sobre a LGPD. Inclusive, até o que a Indixa, que a empresa que a gente trabalha, que a gente representa, fornece para as organizações, né? Para os nossos clientes. Fico satisfeito, né? Gostou também o plantel também a presença. Ivan, mais algo que que tu queira explanar? Não, então é assim, ó, pessoal, se tiverem dúvidas, né? Considerações, encaminham o roubo, né? Claro. E a gente retorna, tá bom? Ô, Romulo, eu gostaria de fazer uma pergunta final, talvez. Claro. Eu acredito que muitas organizações vão precisar de alguma ajuda externa para fazer a implementação, né? E talvez assusta um pouco, né? Pelo tamanho do desafio. Então, o que que, digamos assim, o que que influencia num cálculo de uma implantação de um projeto desse, né? Assim, é o tamanho da organização, quantidade de usuários, é o tipo de negócio, então, se vocês pudessem fazer um resumo, porque eu acho que é uma curiosidade de muitos, né? Quanto se gastaria ou, digamos assim, quais os parâmetros principais para se dimensionar um projeto desse nível? Tá, boa pergunta. Hoje, né, há setores que são muito complexos, né? O maior deles é o setor de saúde, depois você tem o setor de educação e depois vem o resto, né? Eu diria assim, 100% do topo do Himalaia é a saúde, hospital, depois 70% educação, aí abaixo de 50% vem o resto dos setores. Nós fazemos um projeto, né, que ele é, ele é customizado para preço único, é para média, grande empresa. E eu posso até te dar uma estimativa de valor, né? Não é pecado até para vocês terem uma ideia. Custa 70 mil reais desse projeto, né? Ele é barato, aí você fala assim, barato? É, ele é barato. As Big Four, as consultorias, né, cobram a partir de 400, 500 mil reais. O que torna, né, o projeto mais oneroso é a quantidade de unidades de negócio. Então, quando você fala, por exemplo, de uma universidade, às vezes uma universidade, ela está vinculada a um grupo, ela tem um hospital, tem uma universidade, tem uma UPA lá na cidade, e aí você tem três unidades. Ah, vai ficar 3x7, 21? Não, né? Fica 70 mais metade, né? A gente acaba fazendo metade, um pouquinho menos da metade as outras duas. Então, acaba sendo um projeto de 140, né? Mas eu quero falar para você que a Indixa pratica um valor aproximadamente um quinto, né, do valor aí das Big Four, né? Ou das, das grandes consultorias de mercado, né? Então, só para você ter uma ideia de range de valor. Agora, é empresa de médio grande porte. uma empresa de pequeno porte, ela pode sim, né, fazer um plano mais simples, né? Isso aqui é para todo mundo. A padaria pode fazer, né? Eu posso mostrar para vocês que a padaria é uma pessoa responsável, tem que cuidar da informação dela, botar um bom antivíduo, né? Não pode compartilhar indevidamente, não pode usar o dado contra lá o seu cliente. Pessoal, o motor é o mesmo, né? O que muda, obviamente, né? Um data center e o sujeito que tem um servidorzinho, né, embaixo lá do balcão. É diferente, né? O motor é o mesmo. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Eu vou precisar agora me ausentar porque eu começo um treinamento, né? Oficial aqui. O Rômulo pode buscar aí as perguntas, né? Se ele não souber, responder. É, então, eu fico encarregado se alguns alunos aqui ou que escutarem o vídeo tiver alguma dúvida, eu filtro, passo para o Ivan e eu faço a resposta. Pode ser? Muito obrigado aí, estou começando aqui. Abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau, pessoal. Ô, Rômulo. Oi. Como tu prometeu, esse média para mim, para eu passar de semestre, eu vou fazer mais perguntas. O quanto vocês estão preparados para absorver, digamos, uma quantidade de projetos, né? Como é que a Indyx está se preparando para isso? Porque eu acredito que agora, com essa, com algumas definições de lei de prazo, talvez as empresas vão começar a buscar esse projeto. Então, como é que a Indyx, ou talvez assim, o que envolve, digamos, de equipe, né? Vamos imaginar que uma empresa chame vocês para trabalhar nesse projeto, né? São quantas pessoas envolvidas da equipe de vocês. Eu vi um cronograma ali, aí, de 12 a 15 meses, mais ou menos. Mas qual seria, digamos, a equipe que se desloca para a empresa para fazer esse trabalho? Certo. Bom, quando começou forte a questão do LGPD, meados de 2018 para cima, 2019 começou a esquentar, e esse ano já está bem forte, a nossa diretoria, ela remapeou toda a estrutura de serviço e ela montou pilares, tá? Que a gente chama de plataformas. Então, a gente tem plataforma de suporte, plataforma de tecnologia, enfim. E existe agora uma plataforma específica de segurança. Onde a gente tem um condenador e quatro, três ou quatro profissionais abaixo dele, um, inclusive, é o Ivan, que trata a questão de segurança e também um item de LGPD. Então, a gente tem, a gente está falando de cinco ou quatro pessoas para atender todos os clientes que peçam para a gente esse projeto. Como o projeto, ele já está bem padronizado, então, a gente consegue tocar dez, oito, até doze projetos em paralelo. Tá? Porém, a gente já recebeu esse ano indicativos de faturamento e o faturamento do LGPD já quase está passando o faturamento do suporte. Então, com certeza, esse número vai se refletir em capturar mais recursos humanos para atender. Como o Ivan, junto com o Tiago Miranda, que também é outro especialista, que eu acredito que seja uma das pessoas referência no Brasil em LGPD, rapidamente pega um profissional de segurança e já começa a se adaptar com o tempo padrão a fomentar e trazer a Elixir consegue trazer vários projetos dentro de casa e tocar. Mas, como está bem documentado, já bem planejado, consegue fazer entregas em paralelo. a pergunta ali no chat, Ivan, Romulo. Qual a relação do LGPD com a transformação digital? Eu não conseguiria responder essa pergunta agora de pronto, tá? Eu posso documentar quem foi que tem a pessoa que atendimento IAD? Eu posso eu posso pegar essa pergunta e responder. Aí eu pego o seu e-mail e aí eu eu não consigo agora, realmente não consigo agora te dar uma explanação assertiva, tá? Sobre esse tema. Então, enquanto sai esse assunto, deixo de outra pergunta. Algum case, digamos, em andamento ou já concluído, né? Eu não sei se vocês já concluíram algum projeto de alguma de algum cliente, tá? Já? Já, já concluímos e chegamos até autorização para fazer o próprio marketing, né? É uma empresa do ramo de alimentos, tá? aqui do Estado, né? Foi um dos primeiros que começou a a a se interessar pelo tema e contratar a gente. Esse cliente não é o cliente nosso de suporte, né? Não é, ele foi somente um contratado para o projeto LGPD, tá? Aí o Tiago Miranda, que é o condenador da área, assumiu esse projeto, junto com o Ivan, e terminaram faz alguns dias, algumas semanas atrás, né? E aí teve uma apresentação compilada, o final dele, junto com a presidência dessa empresa. Não sei se até onde tu conheces os detalhes do projeto, mas poderias comentar quais foram os maiores desafios dessa empresa, nesse projeto? Não, eu não, como eu não estou, como eu não estou diretamente relacionado ao projeto, o que, o que que eu estou, eu estou com a diretiva, junto com a LGPD, é com relação ao banco de dados, eu posso falar desse projeto, dessa empresa de alimentos, eu posso dizer a parte de banco de dados, porque eu que fiz a análise dos dados que estão dentro do banco. Quando o projeto foi iniciado, alguns meses atrás, começo do mês, começo desse ano, já veio todos os itens para ser visto no cliente, e um deles era a segurança, e também o que estava sendo transmitido, gravado, no banco de dados. E aí, eu usei a ferramenta de Bessat, que é a ferramenta da própria Oracle, porque o cliente tem banco Oracle, e lá eu fiz um rastreio pela ferramenta, dos dados sensíveis e das seguranças, e aí eu compilei todo esse, formei o relatório, a própria ferramenta por nessa, o relatório, e enviei para o projeto. Enviei lá para o Ivan, para ele catalogar no relatório dele, que aí foi apresentado para o board. Então, assim, detalhes dos maiores desafios, eu não tenho detalhes. Posso anotar aqui, e aí posso de alguma forma transmitir essa resposta. acho que é uma boa pergunta. Ok, obrigado. com relação a da Fernanda, com relação ao LGPD com a transformação digital, qual é a relação, desculpa, qual é a relação, eu vou pegar uma resposta bem assertiva, tá, e aí eu respondo para a Fernanda, e se alguém quiser também a resposta, é só colocar aqui no chat o e-mail que eu mando já disparo a resposta. bom, eu acho que se não tem mais pergunta, eu dou encerrado a oficina, também tem, vou deixar aqui meu e-mail, offline, eu consigo responder também, tá, o Ivan parceirão, ele gosta dessa, de compartilhar o conhecimento do LGPD, e é uma das atividades dele, de compartilhar, fazer seminários, palestras, é uma das funções dele também dentro da Indixa, até porque é um tema muito novo, então as pessoas precisam conhecer para solicitar um projeto, né, então se ele não tem esse conhecimento, ele não consegue nem pedir o que ele deseja, e muito mais a se adequar à lei. Boa noite. 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 Boa noite.